AQUI BEBÊS CANTAM! Por que a gente sempre tem que ir em lugares assustadores? Porque é divertido! E desafiador! E também arrepiante! Oi! Quem é você? Eu moro ali! Onde? Lá na Bahia? Onde? Lá na Bahia? Onde? Lomes, homens, ui vão Atrapalhar eles Nem me atreveria E se eu fizer A bruxa vai dizer Você já viu uma cadeira? Fala com a menina Lá na Bahia Uma bruxa? Uma caveira? Lá na Bahia Onde os pés passeiam Atrapalhar eles Nem me atreveria E se eu fizer E se eu fizer A bruxa vai dizer Você já viu algum espírito Nadar em uma piscina Lá na Bahia? Lá na Bahia Que um espírito faria uma piscina, Minnie? Lá na Bahia Onde os esqueletos dançam Atrapalhar eles Nem me atreveria E se eu fizer A bruxa vai dizer Você já viu uma tumba Em uma caverna Lá na Bahia Vamos naquela caverna Aquilo é uma mão? Lá na Bahia Onde os fantasmas gritam Atrapalhar eles Nem me atreveria E se eu fizer A bruxa vai dizer Vocês não querem ver Eu desaparecer Lá na Bahia É aqui que eu moro Aqui? Ela era um fantasma? Eu sei! Isso não é incrível? Aqui bebês cantam!